Próxima quarta, debate SBT Wall, eleições dois mil e doze. Saúde, educação, os planos de governo. Candidatos do segundo turno à Prefeitura de São Paulo. José Serra e Fernando Haddad, frente a frente, num debate ao vivo. Discutindo suas ideias e propostas para a cidade. Mediação de Carlos Nascimento. Debate SBT Wall, eleições dois mil e doze. Próxima quarta, a partir da sexta tarde, no SBT.